O povo daqui de casa, eles não sabem se eles assistem o jogo na madrugada ou o repeteco, entendeu? Então, assim, tem jogo que está sendo assistido duas, três vezes, no mínimo. O negócio está sério. Está complicado, professor, esses jogos. Eu tenho meu sono e as aulas estão nisso. Eu desregulei meu sono. Se eu vi as Olimpíadas, tiro zero nas provas. É porque ainda tem que assistir as aulas, né? Não aguento mais dormir de duas da manhã. É, meu povo. Acontece, viu? Aqui em casa, todo jogo de vôlei é um sofrimento. Falta pouco dar uma insuficiência cardíaca. Ô, meu Deus. Mas é o que estamos tendo, né? O vôlei especificamente está demais, viu? Porque, assim, eu falo porque é uma coisa que eu acompanho. Mas quando a pessoa pensa que não, os caras estão num set normal, fechando set a 39. Já acho. Era para fechar 25. Como é que o Jó está lá em 39? Está uma loucura, viu, esse negócio? É, 39, 37, 33. Quando você pensa que não, o negócio vai-se embora. Minha irmã pega o celular, aí fica no quarto dela assistindo o jogo. Só que ela pensa que ela está assistindo sozinha. Aí, daí, a pouco, sai o grito de papai lá do quarto. É, ribalão! E mamãe se acordando do nada. Isso na casa dos meus pais, né? Aqui em casa, ninguém tem pique para isso não, porque tem um menino de 3 anos para cuidar, né? Mas, tudo bem. Bora lá. Seguinte, né? Como eu tinha falado para vocês, o que a gente fez até agora na nossa vida aqui de análise diferencial? Primeira coisa, a gente tratou de conservação da massa, né? A gente avaliou a equação para a conservação da massa, para um escoamento incompressível, para o escoamento em regime permanente. A gente obteve, né? Essa expressão da conservação da massa aqui, lindamente, certo? Aí, na aula passada, a gente começou a falar a respeito de cinemática da partícula fluida. Porque a gente queria saber como que a partícula fluida, ela se comporta quando ela está inserida num campo de velocidade. E aí, a gente viu, o que que acontece com ela? A gente viu que essa partícula fluida se movimentava muito e a gente decompôs todo esse movimento complexo da partícula fluida em quatro formas principais, né? A translação, e daqui a gente obteve a informação de aceleração dessa partícula fluida, como que é a taxa de deslocamento dessa partícula fluida. Falamos na aula passada também de deformação linear, né? E para hoje, nós temos esses dois tópicos, que é referente à rotação e deformação angular. Essas formas, né, do movimento da partícula fluida, essas informações que a gente traz daqui, elas vão ser importantes para a gente, por quê? Porque ainda hoje a gente vai avaliar, né, a nossa equação de conservação do momento linear. Então, como vocês sabem, a equação de conservação do momento linear se relaciona aí com essa massa da partícula fluida, com a aceleração dessa partícula fluida, as forças que atuam sobre ela, né? Então, a gente vai primeiro descrever toda essa movimentação que a partícula fluida pode sofrer, para poder aplicar esses conhecimentos aqui na conservação do momento linear. Beleza? Então, só recapitulando aqui da nossa aula anterior, a gente tinha dito o seguinte, ó, a partícula fluida, ela tem esse movimento complexo, né, que a gente pode decompor ele em parcelas isoladas, né, parcelas de translação, deformação linear, rotação e deformação angular, né, que são fenômenos que a gente pode analisar individualmente. E quando a gente falou a respeito de translação, nós dissemos que isso aí estava relacionado com a variação da velocidade dessa partícula fluida, né? Então, quando a gente tratou do fenômeno de translação, a gente falou em uma partícula fluida que seguia aí ao longo da sua trajetória e mudava a sua posição de um instante t para um instante t mais dt, e quando isso acontecia, então, ela estava sujeita a campos de velocidade com características distintas, né, em cada espaço e a cada instante de tempo, e aí a gente dizia que essa partícula, então, ela se, ela estava sujeita a uma aceleração, né, essa era a nossa expressão para a aceleração da partícula fluida, né, e aí a gente diz que essa aceleração tinha um termo de dependência temporal e um termo de dependência, né, com as coordenadas espaciais. A gente chamou isso aqui de aceleração local, né, essa primeira parcela, e essa segunda parcela a gente chamou de aceleração convectiva, né, então, esse foi um dos tópicos que a gente trabalhou na aula passada. Isso aqui vai ser importante porque quando a gente for trabalhar com a equação da conservação do momento, linear, né, então, a gente fala no produto da massa vezes a aceleração da partícula, então, a gente vai trabalhar aqui com isso daqui para usar uma segunda lei de Newton, tá. Lembrando que essa derivada aqui, né, é uma derivada que a gente chamou de derivada material, a derivada substantiva, dzão do campo de velocidade dt, certo? Por quê? Porque justamente a gente tinha dependência com coordenadas espaciais e com o tempo, certo? Então, vimos isso na aula passada. E, ainda na aula passada, a gente trabalhou com, fizemos essa questão aqui, né, em sala também, obtivemos a aceleração num ponto e no outro, mostrei como é que fazia para vocês obterem, né, através da perspectiva lagrangiana também. E, a gente trabalhou também com deformação linear, né, então, nesse aspecto aqui de deformação linear, a gente avaliava justamente como que essa partícula fluida, ela se deformava, né, em cada direção linearmente, né, através de um alongamento ou uma compressão. E aí, isso aqui, a gente viu que a deformação era a variação do seu tamanho com relação ao tamanho original, e que essa variação de tamanho, esse ΔEta aqui, ele era decorrente justamente do fato da gente ter diferenças de velocidades, né, da componente U da velocidade no ponto de origem, O aqui, e nesse ponto da extremidade. Então, como a gente tinha essas diferenças de velocidade, né, a velocidade nesse ponto aqui era maior do que a velocidade nesse ponto de origem, O zero, então, a gente tinha esse distanciamento entre as parcelas da partícula fluida, né. Então, quando a gente passava para calcular a taxa de variação dessa deformação, então, ó, vários desses termos se cancelavam aqui, né, e aí a gente via a deformação ao longo de uma direção é decorrente da variação da componente da velocidade daquela direção com relação a ela própria. E aí a gente trabalhou com isso, né, na aula passada, e fizemos algumas questões, uma questão, eu acho, a respeito disso, né, como que avaliar se o escoamento era incompressível ou não. Por quê? Porque quando o escoamento era incompressível, então esse termo aqui, né, que representava a taxa de dilatação volumétrica, era igual justamente a zero, certo? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Para a aula de hoje, como eu falei para vocês, a gente tem justamente os dois outros fenômenos referentes, né, ao movimento dessa partícula fluida. A rotação da partícula é um fenômeno que vocês também já conhecem, né, diz respeito, né, justamente ao movimento dela em torno de um eixo, certo? Então, esse movimento de rotação, esse fenômeno de rotação da partícula, ele vai ser provocado pelo fluido na vizinhança da própria partícula, certo? Então, similarmente ao que aconteceu lá para a deformação linear, né, a gente tinha diferentes valores de velocidade nos pontos da partícula fluida que faziam com que o fenômeno acontecesse, né. Para que a gente tenha essa partícula fluida rotacionando aqui, né, nesse sentido, ops, com relação a esse eixo Z que sai do plano da página, né, a gente percebe que, para que isso ocorra, né, eu tenho que ter valores diferentes de velocidades nesse ponto da origem, né, e na ponta dessa partícula fluida. Por quê? Porque justamente isso aqui vai provocar uma parcela da partícula fluida a percorrer um caminho maior do que o outro, né, e aí isso aí tudo vai provocar, né, a tendência dela de rotação. Então, a medida da rotação da partícula fluida, ela é feita através do que a gente chama de velocidade angular, né, que é uma grandeza vetorial, certo? Então, como uma grandeza vetorial, a gente vai trabalhar com ela, né, justamente em cada uma das direções X, Y, Z. Então, a gente vai trabalhar com as velocidades angulares ao redor de cada eixo, né, em torno de cada um desses eixos coordenados. E, para a gente, né, velocidade angular vai representar essa taxa de rotação média de duas retas perpendiculares entre si que interceptam em um ponto. Então, assim, a gente tem a nossa partícula fluida original, né, inicial. A gente tem duas retas aqui, a reta OA e a reta OB. E se a gente quiser calcular a velocidade angular, né, desse, dessa partícula fluida com relação a esse eixo Z, que, né, sai desse plano da figura, né, Então, a gente tem que calcular a velocidade angular da reta OA e a velocidade angular da reta do eixo OB, né, e calcular, então, a média dessas duas, tá? Então, essa é a definição da velocidade angular para a gente. Então, se eu quiser calcular esse WZ aqui, ó, a velocidade angular ao longo do eixo Z, que é esse que sai do plano dessa página, né, então, eu preciso calcular a velocidade angular da reta OA e também da reta OB, somar essas duas e dividir por dois. Certo? O dois parece que não quer sair, dois. Bom, e aí, como que esse fenômeno ocorre, né, de que maneira que a gente pode avaliar isso? A velocidade angular dessa reta OA vai dizer respeito justamente à variação desse ângulo, ó, que é formado entre a reta original, né, e a reta na posição que ela se encontra no instante T. Então, esse ângulo α, a velocidade angular dessa reta OA, diz respeito à taxa de variação desse ângulo αI, tá? Se a gente está trabalhando com ângulos pequenos, a gente sabe que a tangente de α é aproximadamente o próprio α, né? E a tangente desse ângulo a gente pode calcular como sendo cateto oposto dividido por cateto adjacente. No caso da gente aqui, esse trecho delta eta dividido justamente, ó, por delta x, né? Percebam que esse delta x é essa mesma dimensão aqui, tá? Aí a gente pode se perguntar de onde que surge, né, esse delta eta? O que que é, o que que representa esse delta eta? Esse delta eta, pessoal, ele surge justamente pelo fato de considera que aqui seja aquele ponto O, certo? A origem da partícula fluida e que aqui a gente tem justamente aquele ponto A, né? A outra extremidade do eixo OA. Se ambos esses pontos da partícula fluida, eles estão sujeitos a um mesmo valor de velocidade, não existe diferença de caminho percorrido entre eles, né? Mas, se nesse ponto A o valor da velocidade, ele for dado com uma expansão em série de Taylor ao redor desse ponto zero, né? Ou seja, no ponto A a gente tiver um valor de velocidade que vai ser V0 mais o quanto que a velocidade variou ao longo dessa direção x aqui vezes a distância entre esses pontos, delta x, né? Então a gente percebe que esse ponto A aqui seria um instante inicial, né? Mas no instante posterior essa partícula fluida, ela vai estar com essa organização, né? Por quê? Porque esse ponto A, ele vai percorrer um caminho maior, né? Essa partícula percorre esse caminho aqui somente de valor delta y, né? Mas a outra partícula, ela consegue percorrer um trecho maior, né? E justamente esse caminho percorrido é o que a gente chama de delta eta lá na nossa expressão, certo? Então delta eta é a diferença do caminho percorrido entre os pontos O e A da partícula fluida, né? Então originalmente o ponto A estava aqui, né? E no instante posterior o ponto A ele caminhou mais do que o ponto O Então a gente sabe que variação da velocidade vezes o intervalo de tempo vai dar a diferença dos caminhos percorridos entre uma e outra, né? Então se VA é V0 mais Rho V Rho X vezes o delta X, né? Isso aqui é uma expansão em série de Taylor Então quando eu substituir isso aqui a gente vê que V0 e V0 vão se cancelar Né? E aí a gente substituindo na nossa definição da velocidade angular Perceba que isso aqui era justamente a definição do que era esse ângulo alfa Né? Então a gente tem justamente o cancelamento dos valores de V0 Esse delta X cancela com esse delta X aqui do denominador e delta T com delta T Então a velocidade da reta OA diz respeito às variações da componente V de velocidade ao longo da direção X Certo? O mesmo fenômeno ocorre para o trecho OB, né? A gente tinha inicialmente essa reta aqui vertical e aí mediante a rotação é formado um ângulo beta E aí a velocidade a rotação desse eixo OB vai ser a taxa de variação desse ângulo beta com o tempo Como o ângulo é pequeno a tangente do próprio ângulo vai ser cateto oposto que ele chamou aqui de delta Y pelo cateto adjacente que é justamente essa dimensão aqui delta Y Certo? E aí o raciocínio segue o mesmo que a gente fez na etapa anterior Com o detalhe que para que essa rotação ocorra nessa direção ao longo desse sentido anti-horário aqui com relação a esse eixo Z é preciso que a diferença de velocidades aqui seja da componente U então aqui a gente tem a componente U da velocidade no ponto de origem e no ponto mais distante que seria o ponto B a gente tem um valor de U B e aí justamente essa diferença de velocidades é que promove esse caminho delta Eta sendo percorrido aí por essa parcela da partícula fluida a mais do que esse ponto de origem aqui certo então mesmo raciocínio né com a observação de que para que isso ocorra esses componentes da velocidade eles apontam na direção do X do eixo X negativo né então delta Eta corresponde a menos essa diferença entre os valores das velocidades no ponto B e no ponto O que seria o ponto de origem então substituindo isso na nossa expressão lá para para a velocidade do eixo AB então delta Eta sobre delta Y que é justamente a definição de quem é beta a rotação do eixo AB é delta beta sobre delta T só que beta é justamente delta Epsilon sobre delta Y delta Epsilon sobre delta Y é difícil né mas deu certo e aí esse valor de zero a gente consegue a velocidade no ponto B ela também é dada com uma expansão em série de Taylor em função com relação ao ponto o zero né a velocidade no ponto de origem e aí o B menos o zero o zero menos o zero delta Y sobre delta Y delta T sobre delta T esses termos todos se cancelam e aí a gente percebe que essa rotação do eixo do trecho AB corresponde ao negativo da variação da componente X da velocidade ao longo da direção Y certo então foram variações dessa componente X né que é a componente U ao longo desse eixo Y que promoveram essa rotação da partícula e aí como eu falei para vocês né velocidade angular representa essa taxa de rotação média entre as duas retas então eu preciso para calcular a rotação ao longo do eixo Z né desse eixo Z que sai desse plano da página calcular a média da rotação do trecho OA com a rotação do trecho OB certo e aí a gente consegue ver que isso aqui essa seria a nossa expressão para a direção Z né aí vocês geralmente dizem assim meu Deus ainda tem para calcular para a direção X e para a direção Y Y pela mãe do guarda e agora não se desesperem vai dar tudo certo quando a gente faz isso para a direção X e para a direção Y a gente obtém expressões semelhantes né perceba por exemplo para a velocidade angular ao longo da direção do eixo X né a gente tem variações da componente da direção Z que seria W ao longo do eixo Y e variações da componente do eixo Y ao longo do eixo X né então não tem nenhum termo referente a componente do próprio eixo aqui né então não tem nada relacionado a U por exemplo aqui na expressão referente a velocidade angular ao longo de X e o mesmo acontece para Y né não tem aqui nenhuma componente V né nesses termos isso surge né e é interessante matematicamente justamente pelo pela forma com que o fenômeno ocorre né a gente está falando de rotações ao longo do eixo né então não são variações da componente U que vão fazer rotação ao longo do eixo X né são variações da componente U vão promover rotação dessa partícula fluida ao longo dos outros eixos né coordenados como eu disse para vocês né velocidade angular é uma grandeza vetorial né então aqui a gente tem a componente da direção X a componente da direção Y e a componente da direção Z né e parece muita coisa para a gente decorar sei lá e memorizar tudo isso mas a gente facilmente consegue descrever essa velocidade angular através do que a gente chama de um produto vetorial né entre aquele operador DEL que a gente já conhece já mencionou anteriormente e o campo de velocidade então perceba quando a gente estava falando em deformação linear a gente disse o produto escalar do operador DEL com o campo de velocidades é igual o que a gente chamou de taxa de deformação linear né isso aqui eu vou chamar de TXD para a gente não se alongar aqui nessa escrita aqui certo isso aqui produzia uma quantidade obviamente escalar né produto escalar produz uma quantidade escalar produto vetorial desse operador DEL com o campo de velocidades vai produzir uma quantidade vetorial né que representa justamente a velocidade angular dessa partícula fluida tá então a gente pode determinar né esse essa velocidade angular através do cálculo né do determinante dessa matriz aqui né que a gente coloca os próprios vetores unitários né as derivadas parciais com relação às direções né então perceba isso aqui caracteriza justamente o operador DEL né e essa parcela que caracteriza o campo de velocidade certo e aí quando a gente faz esse determinante dessa matriz a gente calcula aí justamente a velocidade angular de uma partícula fluida certo então a gente pode fazer isso pra essa questão que ele fala aqui né ele diz assim o campo de velocidades tem as seguintes componentes e aí ele fornece as componentes e aí ele pergunta esse escoamento ele é irrotacional quando ele pergunta pra gente se o escoamento ele é irrotacional né na realidade ele tá nos perguntando se o deixa eu fazer assim quando ele pergunta pra gente se um campo ele é irrotacional ele tá perguntando se a velocidade angular né dessa de uma partícula fluida sujeita a esse campo de velocidade se isso aqui vai ser igual a zero ou não se for igual a zero então o escoamento é irrotacional ou seja não tem rotacionalidade né essa partícula fluida ela não rotaciona não tem velocidade angular se não for igual a zero então a gente não pode afirmar isso certo então como que a gente calcula velocidade angular metade do produto vetorial né do operador del com o campo de velocidade o produto vetorial do operador del com o campo de velocidade então um meio eu descrevo a matriz né do do operador del com o campo de velocidade posso repetir as duas primeiras linhas né para calcular esse determinante então fazendo isso né nossa diagonal principal fica W não Rho W Rho Y na direção X Rho U Rho Z na direção J Rho V Rho X nessa direção K K né então deixa eu ver se eu tenho isso aqui escrito do jeito que ele sai a gente teria isso aqui Rho W Rho Y na direção I Rho U Rho Z na direção J Rho V Rho Z na direção K Em seguida a gente vai subtrair né com os termos da diagonal secundária né então Rho U Rho Y em K Rho V Rho Z em I e Rho W Rho X em J certo obviamente esses termos não estão organizados né a gente precisa colocar todos eles na ordem apropriada então a gente teria uma situação assim né aglutinando os termos referentes à direção I à direção J e à direção K por que que eu estou fazendo isso para começar né porque eu vou precisar calcular várias derivadas parciais né e eu preciso saber quais né para eu não gastar tempo e esforço fazendo um monte de cálculos que eu não vou usar e que eu posso na realidade me confundir então o que a gente vai fazer é analisar a componente U da velocidade e aí a gente vai ver quais são as derivadas que são necessárias eu fazer para essa componente né então não tenho componente U aqui não tenho componente U aqui mas tenho aqui né eu preciso calcular Rho U Rho Z então Rho U Rho Z é a derivada parcial de U com relação a Z aqui dessa expressão e vai dar 2Z é isso o que mais que eu preciso calcular dessa componente da velocidade então Rho U Rho Z já foi preciso também calcular Rho U Rho Y né então Rho U Rho Y vai ser a derivada desse componente da velocidade com relação a Y E aí eu encerro a participação da componente U né não tem mais nada para mexer com isso aqui fazer a mesma coisa para a componente V né aqui minha componente V desse campo de velocidade quais são os termos que eu preciso calcular então eu preciso de Rho V Rosé aqui né Rho V Rosé então vamos calcular qual que é essa derivada do componente com relação a direção Z e aí a gente vai obter Y mais 2Z é isso essa é a nossa derivada aqui então aqui encerrou a participação em seguida eu tenho esse componente para calcular usando né a componente V essa derivada para calcular usando a componente V então Rho V Rho X vai ser justamente igual a Y vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo está dando certo aí não estou errando nenhuma derivada estou boa nas minhas derivações hoje e aí ó nosso último componente né para a gente avaliar é o componente W né então quais são as derivadas que eu preciso calcular Rho W Rho Y jogo ela para cá fazer esse cálculo aqui e aí Rho W Rho Y vai ser igual a zero anotem essas coisas tá pessoal por mais que pareça óbvio na hora que você bate o olho na componente da velocidade é importante que vocês anotem porque são muitas derivadas né e para depois isso aí ficar bolando e chegar num ponto que vocês não sabem que isso aí mais é zero e para essa informação sumir da frente de vocês é muito fácil tá então anotem o último termo que a gente precisa calcular é Rho W Rho X né então derivada da componente W com relação a X então menos 3Z e só então o que que a gente vai fazer agora substituir todo mundo aqui na nossa equação da velocidade angular só só somente só tá então essas eram as nossas derivadas aqui e aí a gente vai substituir cada um no seu respectivo lugar Rho W Rho Y é zero Rho V Rho Z Rho V Rho Z é Y mais 2Z só que tem o sinal só que tem o sinal negativo mantivo Rho Rosé Rho Rosé deu 2Z Rho W Rho W Rho X deu menos 3Z então coloco aqui também respeita logo respeito o sinal né Rho V Rho X substituir aqui Y mais 2Z parece que aqui eu já fiz a conta né Y mais 2Z menos Rho Rho Y menos 2Y olha meu Deus esse negócio tá estranho é o Z não ali que tá faltando tá esquisito não tá é o Z mas a derivada tá certa Rho V com relação a Z tá então é Y mais 2Z aqui e Rho U Rho Y é 2Y deu certo agora não foi aqui agora eu acho que deu tudo certo então nesse primeiro termo a gente ficou com menos Y menos 2X esse termo aqui menos com menos se somou então ficou 5Z né e aqui pra esse último termo ficou na verdade 2Z menos Y certo então essa seria a o nosso a nossa velocidade angular dessa partícula fluida e aí claramente isso aqui é pode ser igual a zero né mas na maioria dos casos isso aqui vai ser diferente de zero então se Z e Y forem igual a zero no ponto que a gente considerar então então esse esse escoamento aí rotacional nesse ponto né mas aí se a gente tiver valores distintos que não satisfaçam o fato de cada uma dessas componentes aqui professor eu acho que é menos Y seguindo aqui a lógica do DV sobre DX menos DU DY vai ficar Y menos 2Y igual como a Eduardo tinha falado aqui se eu for parar para observar calma eu tô olhando aí essa equação que eu selecionei que tá errada porque tipo em K né tá lá DV sobre DX menos DU sobre DY correto? tá bom então DVRX é Y Y V com relação a X dá só Y mesmo e aqui é ó é isso mesmo menos ROU ROU Y que é só 2Y ah tá certo ó ROU ROU Y é só 2Y né então esse termo aqui na verdade fica Y menos 2Y fica menos Y opa aconteceu alguma coisa menos é então foi porque eu olhei DVDZ mas é DVDX isso mesmo isso aí meu povo é batata para criatura errar viu tem que ter muito cuidado nessas substituições ops viu mas entenderam né o que que a gente fez a gente pegou a informação de qual era o campo de velocidade né vimos quais que eram as derivadas que a gente precisava calcular né de cada uma dessas desses componentes aqui calculamos essas derivadas substituímos na equação da velocidade angular quando a gente fez essa substituição a gente verificou que num ponto qualquer esse essa velocidade angular não vai ser igual a zero né mas podem existir componentes pontos né de coordenadas Y e Z que satisfaçam né a condição de rotacionalidade então em alguns pontos desse escoamento pode ser que não haja velocidade angular tá ok continuando aí o nosso processo né esse fenômeno de rotação ele é uma consequência dos esforços tangenciais né então se o escoamento apresenta essa característica de rotacionalidade então não existem tensões tangenciais se não existem tensões tangenciais não vai existir o próximo fenômeno que a gente vai descrever que é justamente a deformação angular da partícula fluida então esses fenômenos né de irrotacionalidade né de ausência de deformações angulares só ocorrem se o escoamento de fluido ele é de um fluido não viscoso né por quê porque justamente a gente já conhece né a relação de tensão com a deformação da partícula fluida né então é a gente a gente fala né que o processo de esse esse tipo de fenômeno no caso de que não ocorre a rotação dessa partícula fluida que é consequência dos esforços tangenciais se a partícula não está sujeita a esses esforços tangenciais isso é devido ao fato de elas não de o escoamento ser não viscoso certo então essa condição se traduz justamente no produto vetorial do operador delco o campo de velocidade sendo igual a zero bom o último fenômeno relacionado com essa movimentação das partículas fluidas né a cinemática da partícula fluida é a deformação angular e a deformação angular ela é muito parecida com o que a gente já viu para a rotação né a questão é que enquanto na rotação a gente permanecia com os ângulos dessa partícula todos inalterados né com relação aos ângulos originais na deformação angular a gente tem uma alteração desses ângulos da partícula fluida então originalmente ela tinha aqui todos seus ângulos retos né e no instante posterior esses ângulos da partícula fluida eles se alteram certo então a gente nomeia né essa deformação angular como sendo metade da taxa de diminuição do ângulo entre duas retas inicialmente paralelas tá então essa taxa de deformação angular se a gente tomar essa partícula fluida original aqui né a gente percebe que num instante posterior os ângulos internos delas se alteraram né então a gente tem é esse fenômeno contabilizando essas distorções né e a gente fala que essa taxa segundo a qual o elemento se deforma né é medida justamente com o quão rápido esse ângulo gama aqui formado entre essas duas retas originalmente perpendiculares ele varia certo então observem que esse ângulo gama aí na medida que alfa cresce ou beta cresce né o ângulo formado entre essas duas retas que é esse ângulo gama ele diminui né então então a gente diz que d gama dt né a taxa de variação desse ângulo é justamente relacionada inversamente com as taxas de variação do ângulo alfa e do ângulo beta na medida que alfa e beta crescem gama diminui certo e quando a gente estava falando desse ângulo alfa lá na rotação da partícula fluida a gente viu que é esse fenômeno ele era decorrente do fato de num ponto aqui da origem e na outra extremidade da partícula fluida a gente ter diferenças na componente opa a gente tinha diferenças né ao longo desse eixo x do valor da componente v da velocidade então isso fazia com que uma parcela da partícula percorresse um caminho maior do que o outro né então essa variação do ângulo alfa está relacionada com a variação do componente v da velocidade ao longo dessa direção x né e quando a gente tratou aqui do ângulo beta no processo de rotação então ele acompanhava o movimento né do trecho ó né aqui na deformação angular não ocorre isso o que ocorre é que a gente tem essa deformação beta na verdade agora para o lado né digamos assim de dentro dessa partícula fluida né no sentido oposto a deformação aqui do ângulo alfa então essas variações aqui vão ser decorrente de valores diferentes novamente do componente u da velocidade né mas esse aqui que no caso anterior a gente tinha atribuído um sinal negativo por conta da direção aqui a gente não vai atribuir mais né então aqui d beta dt vai ser referente a variação da componente u da velocidade ao longo deste eixo íntimo né ao longo deste eixo vertical então como eu falei para vocês né d alfa dt vai ser rho v rho x e d beta dt vai ser rho rho y tá e então né a taxa de variação do ângulo gama né interna da partícula fluida vai ser justamente dada pelo inverso aí desses dessas quantidades inverso não né pelo negativo dessas quantidades né então d gama dt é menos rho v rho x menos rho y tá isso para o plano x y né se a gente for estender esse raciocínio para o plano x e e para o plano y z então a gente tem as expressões análogas né para essas direções tá então esse essas expressões para a deformação angular né quando a gente falava do escoamento de um fluido entre placas paralelas né de um fluido newtoniano e tudo mais para chegar naquela realação de que tal era mi d u d y né tal era mi d u d y isso aqui na realidade era a simplificação devido ao fato do escoamento que a gente estava tratando ele ocorrer simplesmente numa única direção né então eu não tinha a componente de rho v ro x então a taxa de deformação angular era exclusivamente d u d y né mas tridimensionalmente né a deformação angular de uma partícula fluida diz respeito a todos esses componentes certo essa sim ótimo professora beleza e aí de que que me adianta esse tanto de coisa isso aqui adianta pessoal porque agora como eu falei para vocês né a gente vai começar a tratar da conservação do momento linear então a gente vai usar essas expressões para descrever né como que o campo de velocidade se relaciona com o campo de pressões e com o campo de tensões né gerando as somigeradas equações de naviagem de toques eu não sei se alguém já entrou em fluidos tendo ouvido falar a respeito dessas equações né mas aqui a gente vai descrever né essas equações e elas governam justamente o comportamento dos escoamentos de fluidos né que a gente diz que são fluidos newtonianos em escoamento incompressível certo sobreviveram até agora vocês estão tudo aí ainda ou já desistiram de mim professora eu estou aqui o negócio é saber onde a minha mente está onde estou ai ai vou rir mas faça bem estamos tentando aqui professora mas o negócio está hoje ó o que eu quero dizer para vocês é que primeiro de tudo assim o negócio integrado do negócio lá derivado beleza mas depois esse negócio aí de angulação aí é nessa mesma vibe aí de saber onde é que eu estou é eu sei que acontece um pouco disso mesmo como eu falei para vocês no começo da aula né essa é uma das aulas mais pesadas eu diria do nosso curso do curso todo porque tem muita derivada você tem que abstrair um pouco né para poder imaginar como que o fenômeno está ocorrendo ela realmente é uma aula mais difícil mesmo tá mas então agora é a hora de todo mundo tomar um copo d'água né respirar fundo porque a gente vai usar né várias dessas coisas que a gente viu nas aulas anteriores aplicada agora então obviamente vocês não precisam decorar essas expressões né inclusive porque a gente está no modo remoto né numa condição de uma prova vocês podem lá consultar qual é a equação e tal para resolver um dado problema né mas é isso facilita muito a vida de vocês e minha também né mas essa parte de é importante vocês entenderem o que que está acontecendo né o fato de a velocidade provocar o movimento da partícula fluida né é estranho na princípio imaginar que variações de velocidade podem causar tanta coisa né mas na realidade essa essa disciplina de mecânica dos fluidos inclusive em outros departamentos ela se chama fenômenos de transporte transporte de quantidade de movimento então a gente vê que claramente é uma uma avaliação profunda aí dessa equação da segunda lei de Newton né e da taxa de variação do momento linear do sistema então é eu diria que é um ponto principal aqui da nossa disciplina bom então a gente já trabalhou com a conservação da massa a gente já trabalhou com a forma com a qual essas partículas se movimentam e agora falta a gente avaliar as forças que atuam né nesse processo então a gente sabe que a segunda lei de Newton né ela representa aí esse produto da massa indica que as forças que atuam sobre o sistema provocam né a sua aceleração produto da massa desse sistema uma vez a sua aceleração né e que isso pode ser compreendido como a taxa de variação do momento linear desse sistema certo então se a gente for pegar uma partícula fluida infinitesimal a gente tem as forças infinitesimais que atuam sobre ela a sua massa infinitesimal e a aceleração dessa partícula fluida infinitesimal né então a gente disse inclusive hoje mesmo eu relembrei a vocês que essa aceleração da partícula fluida ela é descrita por essa derivada material aqui dzão de v dt né então a gente pode descrever essa segunda lei de Newton expressando aí quem que é essa aceleração da partícula fluida né dzão de v dzão de t aqui ó aceleração local aceleração convectiva e a gente pode descrever quem que é essa massa dessa partícula fluida infinitesimal que é rho dx dy dz né uma partícula cúbica lá infinitesimal uma partículazinha nesse escoamento certo dimensões dx dy dz um paralelé pípedozinho então ó metade da nossa equação de conservação do momento linear já foi né isso aqui a gente já merece até um meio coraçãozinho porque nós já conseguimos descrever tudo isso aí merece minha caveira pro seu meu coração a outra parte é justamente a gente descrever que forças são essas que atuam sobre essa partícula fluida né e aí a gente sabe que as forças elas são agrupadas né a gente divide essas forças em forças de campo e forças de superfície né forças de campo sendo forças de campo gravitacional né então se a gente tem uma partícula fluida numa orientação qualquer com respeito aos eixos coordenados né então pode haver né um componente dessa força né a força gravitacional total ela vai ter componentes na direção x quer dizer no caso aqui na direção y na direção z e na direção x certo perdão perdão é e aí quando a gente descreve essa força gravitacional ao longo das direções x y z então a gente tem fbx fby e fbz né sendo descritas como produto da componente de aceleração da gravidade nessa direção gx gy gz vezes o produto da massa específica vezes o volume da partícula tá então forças de campo já check né falta a gente avaliar as forças de superfície essa aqui já foi falta essa daqui e aí as forças de superfície a gente tinha descrito lá na primeira unidade né como a gente disse que essas forças de superfície elas geram tensões normais e tensões cisaliantes nessa partícula fluida e que a gente descrevia esse estado de tensões da partícula fluida através daquele tensor ali né desse tensor aqui onde esse primeiro índice indicava o plano em que a tensão atuava né então ó todos esses termos que começam aqui com o Z atuam num plano que corta aqui esse eixo Z certo e o segundo índice indicava a direção da força que gerava tensão né então tá o XZ é uma força que atua nesse plano que corta o eixo Z né e a força que gerou ela atua na direção X certo então assim a gente conseguia descrever todas as tensões que eram geradas em decorrência das forças de superfície né forças normais forças tangenciais só que o que acontece é que essas forças né elas atuam na superfície dessa partícula fluida são forças de superfície então elas atuam na superfície da partícula fluida e quando a gente definiu a partícula fluida a gente disse ó o fluido é um contínuo então os valores das propriedades eles tem um valor único no espaço né a gente considera que essas propriedades tensão normal cisalhante tem um valor bem definido nessa origem aqui dessa partícula fluida certo então se a gente for avaliar por exemplo a tensão normal em cada uma das superfícies eu preciso usar o que eu sei que vocês sabem expansão e série de table pra poder saber os valores na superfície né então se eu quero saber o valor da tensão a sigma xx nessa superfície aqui né então eu tenho o valor no ponto que eu conheço que é sigma xx mais o quanto que essa quantidade variou na direção que eu estou avaliando que é a direção x vezes a distância do ponto que eu estou considerando dx sobre 2 até a origem aqui né e isso aqui caracteriza a tensão que atua nessa superfície né quando eu multiplico pela área eu tenho então a força certo mesma coisa que eu fiz pro lado direito posso fazer pro lado esquerdo posso fazer para as tensões cisalhantes né que atuam nessa partícula fluida posso fazer para a direção x posso fazer para a direção y posso fazer para a direção z e aí a gente teria uma situação como esta aí geralmente nesse ponto a criatura diz assim eu vou desistir dessa vida não desista vai dar tudo certo porque a ruma de coisa vai se cancelar já falei isso há tempos mas não desistiu ainda o que importa é isso não vai desistir vamos cancelar termos a coisa toda vai fluir né então ó se a gente avaliar esse somatório de forças de superfície né ao longo da direção x por exemplo então alguns termos ó vão se cancelando naturalmente né e além disso né outros vão se somando né então esse aqui ó mais ro ro x da tensão normal dx sobre 2 dy dz quando esse sinal de menos trabalha com esse sinal de menos daqui ó esses dois termos se somam pra formar né esse somatório de forças aqui na direção x e olha só a gente tem aqui ó na realidade ro ro x da tensão normal ro ro y de tal y ro ro z de tal z vezes o volume da partícula fluida certo isso pra direção x se a gente fizer a mesma coisa pra direção y e pra direção z perceba que a gente consegue organizar essas forças de superfície similarmente né àquele tensor de tensões né então ro ro x da tensão xx ó perceba aqui ó vou destacar as tensões normais né tal qual lá no tensor de tensões tensão cisalhante cisalhante em y cisalhante em z cisalhante em z cisalhante em y cisalhante em x cisalhante em x certo então a gente consegue organizar essas somatórias de forças de superfície tal qual o tensor de tensões né com as derivadas apropriadas de cada um dos termos com relação à direção x y e z então esse termo corresponde a este aqui né somatório das forças de superfície as forças de campo a gente já tinha descrito e a massa e a aceleração então ficam aqui do outro lado da equação então somatório das forças de campo com as forças de superfície é igual a massa vezes a aceleração da partícula fluida certo e aí lindamente a gente pode cancelar obviamente entre os dx, dy, dz né que são referentes aí ao tamanho dessa partícula fluida dx, dy, dz dx, dy, dz dx, dy, dz e aqui também né e aí a gente fica com a equação bem mais enxuta nessa forma né onde a gente tem ó nessa parcela aqui as componentes de força do campo gravitacional aqui a gente tem as parcelas os termos referentes às forças de superfície né igual a o termo referente à massa dessa partícula fluida vezes a aceleração dela certo então essa é a nossa equação de conservação do momento linear genérica certo então isso aqui é o grosso da conservação do momento linear certo essa seria a equação válida para qualquer fluido em qualquer condição de escoamento né e aí a gente consegue descrever é meu Deus rapaz eu vou eu vou abrir esse adendo porque né quebra um pouco a nossa vida comprei uns móveis aqui pra casa em dezembro né olha o dia que o cara tava indo instalar e eu tô morrendo de feliz eu dezembro dezembro e é com toda a esse aí foi pelo sedex nem pelo sedex querido foi punk viu e assim eu tô morrendo de feliz porque ele tá entregando meu guarda-roupa né falta entregar cozinhas banheiros mil e uma coisas mas oremos vai dar tudo certo até o ano até o ano que vem pois é pois é rapaz a professora fez uma prova bem top bem de boa pra gente passar macumbazinha que chega aí as coisas viu traga os seus móveis em uma semana ai gente parece aqueles cartaz que fica colado nos postes nos postes né traga o seu amor em não sei quantos dias traga os seus móveis pois é rapaz é isso mesmo depois que eu passei a negociação pro meu marido porque eu já não tinha mais nem cara de cobrar eu já tava assim aí aí o negócio andou eu dei uma de doida assim eu disse ó é o seguinte tô mandando um caminhão pegar tudo que tiver aí pra trazer aqui pra minha casa seja meu seja dos outros eu vou pra sua marcenaria pegar o que tiver aí aí ele viu que eu era doida aí né resolveu negociar com meu marido aí deu certo ai Jesus mas enfim né essa esse conjunto aí de equações pessoal ele vale pra qualquer escoamento qualquer fluido qualquer condição né que a gente tiver que a gente queira descrever as forças descrever as tensões né as velocidades como que isso se comporta a gente usaria esse conjunto aqui de equações só que perceba que isso aqui não é simples né não é fácil de mexer com essa quantidade de informações aqui e percebam também né que aqui ó a gente tá descrevendo as tensões né e aqui a gente do outro lado da equação a gente tá trabalhando com componentes da velocidade continuidade então é preciso que essas duas coisas conversem né porque eu só tenho três equações mais a equação da continuidade pra resolver né e pra descrever o problema físico então essas coisas elas tem que estar concatenadas certo então é preciso que a gente tenha equações que correlacionem o comportamento dessas tensões normais estes aliantes tá com os componentes da velocidade certo por quê porque aí eu fico com três equações né e três componentes da velocidade então eu consigo resolver essas equações acopladas o que que o Navier Stokes fez ele pegou esse conjunto de equações e aplicou pro caso de um esclamento incompressível e de um fluido newtoniano por quê porque pra um fluido newtoniano a gente já tem como que as tensões se relacionam com o perfil de velocidade certo então a gente já sabe que essa expressão aqui ó descreve o comportamento tensão deformação pro fluido newtoniano isso aqui obviamente tá descrito pra um escoamento unidimensional né mas a gente pode descrever essa relação tensão deformação no caso tridimensional então a gente tem aqui ó as componentes da tensão né sendo igual a viscosidade vezes justamente o que a gente chamou de deformação angular no plano XY no plano YZ e no plano XY certo aquelas equações que a gente deduziu ainda hoje então percebam que pro caso do fluido newtoniano eu já resolvi metade do meu problema né só dizendo que a gente tem essa relação tensão deformação pra ele certo deixa eu ver se fechando a porta melhora essa segunda parcela aqui essas outras expressões elas dizem respeito ao comportamento das tensões normais certo então a gente tem essas equações tá ficou faltando o vetorzinho aqui do divergente é mas é como que chega nessa expressão aqui tá além do escopo do nosso curso tá percebam somente que ó as tensões normais elas se relacionam com a pressão termodinâmica com a taxa de dilatação volumétrica e com o caráter viscoso aí desse fluido certo então o que que a gente vai fazer a gente vai pegar lindamente a nossa equação de conservação do momento linear vulgo esta daqui né e vai substituir as expressões pra tensão normal tensão cisalhante tensão cisalhante certo quando a gente fizer isso aí vocês vão dizer assim pelo amor de Deus porque o negócio vai ficar meio grande né mas eu tô fazendo isso justamente pra vocês entenderem de onde que estão surgindo as coisas né e não acharem que eu pulei algum pedaço e vocês não conseguiram acompanhar tá então percebam que a maior parcela aqui que a gente tem pra acrescentar né refere-se às tensões normais né todo esse termo aqui esse termo aqui descreve as tensões cisalhantes na direção x e esse termo aqui descreve as tensões cisalhantes tal zx certo o que que acontece as equações de Navier-Stokes né se aplicam pra escoamentos de fluidos newtonianos escoamentos incompressíveis né se o escoamento é incompressível esse termo aqui que representa a taxa de dilatação volumétrica da partícula fluida é zero como a gente viu nas aulas anteriores tá então a vida da gente já diminui um bocado e a gente fica com a expressão como esta daqui né então rouper roux vem pra cá e a gente fica com roux né essa derivada parcial aqui que multiplica mi vezes 2 roux né e aqui os outros termos eu simplesmente repeti ok o que que vai acontecer agora se eu escrever esse termo que eu destaquei né roux de mi vezes 2 roux se eu descrever isso como dois termos separados né a gente consegue ver que isso aqui vale mi roux 2 mais mi roux 2 roux 2 certo então um termo aqui que estava descrito vezes 2 eu separei em dois termos individuais tá e em seguida perceba que eu descrevi todas essas derivadas parciais isoladamente né então ficou mi que multiplica roux y de roux v e roux y mi que multiplica roux y de roux y então roux 2u roux y2 para esse terceiro termo mi que multiplica roux de roux de roux roux 2u roux z2 mais mi que multiplica roux de roux de roux w e roux por que que eu fiz isso? Primeiro porque claramente a gente vê ó que alguns termos eles podem se juntar né esses termos aqui todos eles trazem derivadas de segunda ordem né então vou deixar todos eles num pacotinho só além disso todos os outros termos né eles trazem uma derivada parcial com relação a x né então aqui a gente tem roux aqui eu tenho uma derivada parcial com relação a x e aqui eu também tenho uma derivada parcial com relação a x certo então eu posso escrever juntar todos esses termos botar os mi vezes roux por exemplo todos em evidência então como eu disse pra vocês ó juntei todos esses daqui num pacote só né esse pacotinho aqui e mi roux eu também botei em outro pacotinho né e aí nesse pacotinho nesse primeiro termo sobrou nesse pacote aqui né no primeiro termo sobrou um roux no segundo termo sobrou um roux e no terceiro termo sobrou um roux rosé e aí essa expressão aqui né é igual justamente ó a taxa de dilatação volumétrica que a gente já disse que para um escoamento incompressível era igual a zero então todo esse termo aqui se cancela e aí a gente fica com a nossa expressão referente a conservação do momento linear para um fluido newtoniano e um escoamento incompressível desta seguinte forma aqui lindinha e maravilhosa para a direção x certo então aqui a gente tem novamente ó forças de campo né forças de campo gravitacional a gente tem uma força de superfície referente à pressão a gente tem aqui as forças de superfície referente à tensão cisalhante né sendo igual ao produto massa vezes aceleração dessa partícula fluida certo então a gente tem justamente todos os tipos de forças né e como relacioná-las né com os componentes da velocidade do escoamento então quando a gente faz isso para a direção x y e z a gente tem o que a gente chama de equações de naviá Stokes né que representam justamente o movimento dessas partículas fluidas nessa situação certo então aqui ó ele colocou mi em evidência todas as derivadas segundas para evidenciar justamente a parcela das tensões cisalhantes aqui o gradiente de pressão aqui as forças de campo e aqui né ele descreveu destrinchou aí a aceleração dessa partícula fluida professor o que é esse o essa componente gx g y o que exatamente ela faz tipo ela veio daqui né quando a gente considerou as forças de campo lembra que a gente disse que a partícula fluida podia estar sujeita a um campo gravitacional qualquer né então deixa eu só apagar aqui ela veio daqui né que a partícula fluida ela está sujeita a um campo gravitacional né então se ela tiver alinhada com algum eixo específico tudo bem a gente não tem pode não ter algum algum componente dessa força de campo mas se ela tiver uma orientação qualquer né a força gravitacional que existe né o peso dessa própria partícula fluida ele vai poder ser decomposto nas direções y z e x né conforme os eixos aí coordenados aí quando a gente fez a simplificação ó isso aqui sumiu dxdyz e por isso que lá fdb é a é a é a força do 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 líquido da tensão fdb são as forças do campo gravitacional é a força peso tá certo é a força peso referente a a massa daquela partícula fluida infinitesimal certo então por isso que a gente tem ó rho gx rho gy e rho gz representando aí essa força peso certo aí esses termos aqui ó rho p rho x rho y rho z dizem respeito ao gradiente de pressão e esses termos aqui são os termos referentes a as características viscosas né então referência a parcela cisalhante obviamente se o fluido ele pode ser considerado invícito ou seja se a gente considera que a viscosidade dele seja constante igual a zero então simplesmente a gente vai trabalhar com a ausência de todos esses termos referentes às tensões cisalhantes por quê? porque o fluido já não é mais viscoso então a gente tem uma redução drástica aí na nossa equação de conservação e aí a gente só tem as parcelas do campo gravitacional né fb a parcela referente ao gradiente de pressão que é uma força de superfície e aqui né as contribuições da aceleração da partícula fluida certo? então esse conjunto de equações a gente chama de equações de Euler né então as equações de Euler vaslem para o caso em que o fluido que está escoando é um fluido invisto certo? meu povo é muita coisa por isso que hoje a gente não vai fazer mais nenhuma questão Karen porque a gente já viu muita coisa muito conteúdo muita equação né e aí semana que vem semana que vem não quinta-feira a gente vai fazer questões referentes a isso bem devagarzinho o que funciona como é que a gente relaciona essas coisas para poder né não ninguém tem mais cabeça não olha é muito é puxado eu sei que é puxado eu sei que é Tchau, tchau.